Tentar, né? Eu, como cantor, sou um bom jogador, né? Mas vamos tentar. Vamos lá. Clodoaldo é bom de bola, o baixinho é o cão. Quando pega o Ceará, deixa a asa agar no chão. O milho meio campo, ele é goleador. O terror, Clodoaldo é matador. Acho que fui bem, né?